Temos aqui uma musiquinha de uma banda muito interessante também que se chamam a Audio Slayer. Be Yourself. Sejam vocês próprios. Não se preocupem com companheiros, claro. Sejam vocês próprios. Não se preocupem com companheiros, claro. Sejam vocês próprios. Não se preocupem com companheiros. Sejam vocês próprios. Não se preocupem com companheiros, claro. Sejam vocês próprios. Não se preocupem com companheiros, claro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL